Senhor Deus, a minha porção em Ti me alegre Em Ti está a minha salvação, Senhor meu grande És minha porção, és meu grande Vem, minha aventura e do céu Tu és minha porção E me exerco com a Teu amor Meu Salvador Jesus Estás em meu coração, Senhor Por Ti vivo na luz És minha porção És meu galardão Vem, minha aventura e do céu Tu és minha porção Sublime é sorte Descobre a mim Por Ti, meu Senhor Faz vida eterna e do céu Do céu Do céu Do céu Tu és meu amor És minha porção És meu galardão Vem, minha aventura e do céu Vem, minha aventura e do céu